Oi gente, tudo bom? Mais uma quarta-feira de atualização. Essa gravação está uma bagunça, então eu já vou explicar logo de cara aqui. Eu entrei em outra conta pra gravar, gravei umas partes e aí eu ia comprar um cavalo, só que eu já tinha esse cavalo e eu não sabia que eu tinha esse cavalo. Então eu voltei pra essa conta pra eu comprar outro cavalo nessa conta aqui e tô gravando o começo do vídeo de novo desse daqui, vou usar metade, o meio do outro vídeo e depois vou fazer o final nesse vídeo aqui. Oi Julia, tudo bom? Então eu vou falar a Katia aqui pra pegar os negócios de 1º de abril, porque na outra conta não deu pra mostrar, por isso eu tô regravando. E antes disso, deixa eu dar um recado importante que eu ia dar no final do vídeo lá, mas vou aproveitar que eu lembrei agora e vou botar aqui. Gente, Star Equestrian, vocês lembram desse joguinho que lançou pra celular, né? Finalmente está disponível para PC, então se você quiser você pode baixar no site da Fox Ventures, não é pela Steam, eu achei que ia ser pela Steam, mas não é pela Steam. Então tá aqui a foto na tela aí pra vocês verem que dá pra baixar pro PC agora e eu vou deixar o link do site da Fox Ventures pra vocês baixarem no PC caso vocês queiram jogar. Agora vai ficar muito mais fácil, parece que no PC tá rodando muito melhor do que no celular, que é o que eu falo, gente, celular é uma merda, né? Mas é isso aí. Então vamos para as coisas de 1º de abril aqui. É, mas é 1º de abril, será que eu posso fazer? Será? Ah, mano, será que eu tenho... Eu não terminei os... Ah, não, esse aqui dá ufa. No outro não tava dando não, não aparece a marca, a exclamação verde no mapa, mas não aparece em cima da Big Boni. O que eu faço agora? Eu não entendi. Eu tenho que descer? É isso? O que eu fiz? Gente, eu não sei, velho. Agora com um E funciona, tá? Nessa época do ano, celebramos a história de Jorvik, incluindo também épocas estranhas que vivemos. Quero trocar meu cavalo por um carro. Quero passar por aí com pouco impacto no meu ambiente. Quero voltar ao Small Stable. Agora não, vou deixar pra depois. Então só voltaram esses dois. Vamos vir, vamos de carro. Ah... Cara... Eu acho que tá com problema. Eu acho que deu ruim aqui, viu? Eu tava feliz com o negócio, mas nessa situação tá difícil. Tem que apertar o E. O mouse não tá dando. Vamos... Ainda não, bons tempos. Ok, volta. Vamos tentar o outro. Que é o Small Stable. Tá esse... Tirando as rédeas. Diminuiu tudo. Olha o tamanho das rédeas, velho. A rédea tá arrastando chupos. Isso aqui, mano. Ah, mano. Por que que não sabem arrumar... Olha o tamanho dessa rédea, meu amigo. Tá dando não, velho. Tá dando não. Vamos voltar presente, tá? Bom, tá aí o negócio. Me diga se pra você está bugado também. Porque tá complicada. Bom. A segunda parte é sobre o mercado de cavalos. Então eu vou enfiar aí o vídeo que eu já gravei. E na hora que voltarmos, vou comprar o pônei novo. Vambora. Bom, estou chegando aqui no Marley. Ó, tem o trailer aqui. Mas eu não achei. Depois eu não... Na listinha aqui. Fazenda do Marley. Eu não achei. Ou sei lá. Alguém sabe qual que é o nome desse lugar aqui? Que é Baronesa, Starshine, Pista dos Druidas, Picadinho... Ondeiro, Lago Vale e Deio, Jarla, Ilha Paddock, Granja... Sunfield, Stormy Guard, Golds por Steve, Casco Sul, Moorland, Goldleaf, Mestre Espião, Casarão, Campo da Sequoia, Campos Esquecidos... Será que foi... Campos Everind, Campos Esquecidos... Será que tiraram o balão? Aldeia, aldeia, aldeia... Será que tiraram o balão dali? Pode ter sido isso também. Oh meu Deus, eu fiquei entalada. Vamos ver. É aqui que tá o mercado de cavalos? É aqui que tá o mercado de cavalos. Já já vamos ver o coisinho. Cara... Por que, sabe? A sinceridade, achei horroroso. Cadê os outros cavalos? Porque só tem quatro. Onde é que muda o bagulhinho? Se eu olhar aqui todas as raças, ele vai mostrar tudo, tá? Não tem mais o quadro que vira os negocinhos, é isso? Tá, beleza. Se for isso, ok. Mas... Horroroso, mano. Olha o tamanho desse espaço, tipo, pra nada. E os itens, acho que daqui que vêm aqui, também vão sumir, acredito. Esses antigos. Acredito que o Star Stable vai avisar quando esses trecos forem embora. Eu acho que esses aqui também. Então, possivelmente, estão breves pra ir embora. Eu acho. Então, né? E esse aqui é o que vai embora, que é o árabe que eu já comprei, mais feinho. Ah, tem mais cavalo aqui. Mas sei lá, véi. Eu não... Isso aí tem um quadro de... O que que é isso? Ok. Eu acho que não tem o quadro de virar. Eu acho que tá tudo mesmo aqui, entuchado nesse canto mesmo. Sei lá, eu não gostei. Agora, quem quiser comprar cavalo antigo, que não for Star Rider, vai ter que fazer os bugs de Star Rider. Deixa eu ver se o balão ainda está aqui também. Não, o balão tá ali. Então, eu não sei o que que pega pra ir pra fazenda do Marley. Teve alguma coisa ali que eu realmente passei e não li o que que era? Se alguém olhou aqui e falou... Ai, é ali. Pelo amor de Deus, me deixa... Ah, tá. Agora veio aqui pra baixo. O velho celeiro do Marley, tá. Ufa, agora veio. Tá, beleza. Agora apareceu. Tranquilo. Então, já achamos. Agora eu vou comprar o cavalo, que eu acho que não tem mais nenhuma novidade, não. Tem essa daqui que eu achei horrorosa. Desculpa, gente. Não concordo com isso aqui. Não concordo. Atualização extremamente desnecessária. Podiam estar trabalhando em coisa muito mais útil que essa. Muito mais útil do que fazer isso aqui. Então, quem não é Star Rider, além de gastarem tempo com coisa que não presta pra fazer coisa pros Star Riders, ainda tiram coisa dos não Star Riders. O que eu acho absurdo. Tá muito mais na hora do que esse jogo ficar 100% gratuito, assim. E você faz assinatura VIP pra ganhar prêmio, né. Pra ganhar brindes, etc. Porque isso aqui não tá dando mais, não. Tá muito ruim. Chegando aqui na fazenda do Steve. Esses são os pôneis, né. Falei que ia comprar esse tostadinho, que é o que eu achei menos ruim mesmo, né. Ai, ai. Lá se vão minhas Star Coins. Deixa eu ver as crinas. Como é que é? Tem essa aqui que é a normal. Essa aqui um pouquinho mais bagunçada. Ai, não. É bigode. Eu achei que era a crina do outro lado. Os bigode. As barbixas. Oh, meu Deus. É tão escuro que nem dá pra enxergar. Ah, tá bonitinho. Só que eu não quero gastar mais Star Coins. Só pra ver mesmo como é que fica. Ah, não. Não. Ih. Ok. Vamos voltar pro negócio ali. Não vou gastar mais dinheiro nisso aqui, não. Tá bonito, assim. Tá bonito. Então, vamos comprar aqui. Ah, pode ser esse nome. Gostei. Será que eu já tenho um com esse nome? Acho que não. Vamos botar só Clover. Clover? Clover não. Tá bom, né. Jovem. Pônei jovem. Bom. Ela não vai ser uma menina? Possivelmente. Vamos comprar. Ok. Ele é bem pequenininho, pelo jeito, né. Vamos começar a cavalgar e ver como é que ele é. Vamos ali pro meio. Tem uma ferradura dourada. Ah, tá ali, ó. Ui, ferradura. Alguém quer a miúcha todo ano? Já mandei calar a boca quintas vezes. Não para. Eu desisto. Ok. Só que não dá pra ver galope, né. Dá pra ver só trote. Ah, dá pra ver marcha. Ah, liberaram agora? Ah, agora? Não dava pra galopar no nível 1, não, velho. Só não dá pra fazer o mais rápido, mas... Ah, que bom. Beleza. Trote. Andando. Vamos tentar um salto aqui, assim. Vamos dar uma esbarradinha. Que eu nem lembro mais como é que é. Tá. Empinadinha. Ah, e aqui, nossa. Ok. Ah, e o movimento especial. Ué, não tá indo? Como é que é o movimento especial? Não é possível que seja esse. Ah, o movimento especial libera depois, né. Esquece. Nível 7, eu acho, né. Beleza. É aquele da patinha igual cachorro. Tudo bem, né. Mas é isso, gente. Comprei o poneizinho. Tô pobre. Olha, se continuar nesse nível... Eu vou conseguir comprar mais dois cavalos só. E depois... Acabou as star coins. Não vou comprar mais, não. Aí não vou comprar mais cavalo, não. É o fim de uma era. Vou indo nas outras contas, mas é isso aí. Deixa eu chamar o reboque, porque eu vou trocar de cavalo. Aqui, né. A gente vai trocar meu pocotó aqui. Olha meu morgãozinho tão bonito. Oh, meu Deus. Vem basalto. Bora. Basalto ficou bonito com esse negocinho assim roxo. Achei diferenciado. Bom, gente. Eu vou só conferir aqui o site do Star Stale pra ver se não tá faltando nada. Mas, basicamente, foi essa a atualização. A mudança do mercado de cavalos. Horrorosa. Horrorosa. Péssima e totalmente desnecessária. 100% desnecessária, velho. Muito desnecessária. Perder tempo com coisa no jogo que não precisa perder tempo, sabe? Tivemos aí o negócio do primeiro de abril, mas eu acho que não teve mais nada adicionado no evento de aniversário. Ou seja... Acho que nem o Star Stable deve estar feliz com o próprio aniversário deles. Porque foi uma comemoração ruim dessa, pelo amor de Deus. Mas, deixa eu ir ver lá. Pera aí. Bom, gente. Eu fui ver e parece que agora os selvagens de Jorvik e os Panty Horse novos, né? Eles já podem usar mais itens. Esses itens que são mais específicos e recentes, que não cabem em outras raças, agora podem usar nessas duas raças. O selvagem de Jorvik e nos Panty Horse. É... Pra mim, tanto faz. Então, tem esses itens aí, que agora estão adaptados para mais duas novas raças, né? Que a gente não podia colocar em qualquer raça, agora pode ir nesses dois. E é basicamente isso, a atualização. E eu não consegui entender o enigma do SSO porque vem pra semana que vem. E o Star Equestrian tá aí pra vocês baixarem pra PC. E... Parece que tá muito bom. Parece que tá rodando bem melhor. Eu não consegui instalar ainda porque eu tô sem espaço. Mas eu vou... Eu vou baixar, eu vou liberar espaço agora aqui no coisinho, trabalhar nisso. E aí eu vou liberar espaço e aí, quem sabe, a gente consegue jogar junto. Já que agora, né, dá pra jogar no PC e ficar mais fácil pra muita gente. E travando menos, né, dá até mais uma animada. Vamos ver. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. O Pone vai ficar abandonado ali até eu terminar de treinar esse. E... Vou esperar que semana que vem esse aniversário melhore, viu? Porque a animação tá ali pra baixo. É isso, gente. Beijinhos. Fui. Tchau. Tchau.